Olá, alunos do segundo ano! Iniciaremos as aulas do quarto bimestre. Estudaremos língua portuguesa, aula 1, quarto bimestre. E para a aula de hoje, vocês precisarão pegar a apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. A apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. E aí, já estão com a apostila do quarto bimestre? Então, abram na página 5. Página 5. Vamos estudar. Unidade 7, histórias que as florestas contam. Ouçam com muita atenção. A floresta é um lugar cheio de vida. Ali, há árvores frondosas, muitos animais, sons e cores. Mas, será que você sabe que a floresta é um espaço mágico? Onde tudo pode acontecer? Fadas e bruxas aparecem e desaparecem. Príncipes encontram suas princesas. Encantos são feitos ou desfeitos. Ali, brotam também as mais belas histórias. Sim, na aula de hoje e nas próximas aulas, estudaremos histórias que as florestas contam. Sabem por quê? Muitas das histórias se passam nas florestas. E sabem que histórias são essas? Os contos de fadas. Iremos conhecer contos de fadas. Abram a postila na página 7. Página 7. Na aula de hoje, não faremos a página 6. Porque a página 6 é a atividade de recorte e colagem. Na aula de hoje, faremos página 7. Troca de ideias, ouçam com atenção. Há muitos e muitos anos, as histórias clássicas eram contadas pelos mais velhos aos mais novos e assim passadas de geração em geração. Alguns escritores, como os irmãos Grimm e Perrot, tiveram a ideia de escrevê-las. Por isso, serão lembradas para sempre. Para conhecer e apreciar algumas dessas histórias, participe dos desafios que serão propostos a seguir. Então, pessoal, os contos de fadas eram contados lá na Europa, no passado, sim. Os mais velhos contavam aos mais novos. Mas depois, alguns escritores tiveram uma ideia de escrever essas histórias, sim. Os irmãos Grimm e Perrot escreveram essas histórias. Por isso, conhecemos essas histórias até hoje. E são as histórias que a gente mais gosta. Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, o Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, João e o Pé de Feijão, a Bela Fera, a Bela Adormecida. Sim, essas e outras histórias são os contos de fadas escritos pelos irmãos Grimm e por Perrot. Que iremos conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, primeiro desafio. Lista de histórias encantadas. Escreva com a turma uma lista com os nomes de algumas histórias que tem a floresta como um de seus cenários. Continue na página 7. Vamos escrever uma lista de histórias que tem a floresta como um cenário. Histórias que em algum momento acontecem na floresta. Então, vamos lá, escreva junto comigo. Junto comigo, peguem lápis e vamos lá. Chapeuzinho Vermelho. Sim, a Chapeuzinho Vermelho, ela leva uma cesta com bolo, docinhos e suco para a vovó. Que mora do outro lado da floresta. A Chapeuzinho Vermelho atravessa a floresta. Então, escreveremos Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Outra história que também acontece na floresta. Branca de neve, sim, o caçador abandona a branca de neve na floresta e ela sai andando toda assustada até que encontra a casa dos sete anões. Vamos escrever branca de neve. Escreva junto comigo. Bra, 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 B, R, A. Mas eu não quero bra, eu quero bran. Coloque em letra N. Branca de neve. Pula em espaço D, 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 E Pula em espaço Né, V, Né, Né N, E, V, V, V Branca de neve Outra história que também se passa na floresta É a história da Rapunzel Sim, a Rapunzel vive em uma torre Que fica no meio da floresta Escreva junto comigo Rá, Rá, Rá Pú, Pú, Pú Rapun Coloque em N Zé, 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 Zé Rapunzel Coloque em letra L Rapunzel Ah, os três porquinhos Sim, eles saem de casa Eles vão construir novas casinhas Próximos à floresta Então vamos escrever os três porquinhos, os, pula em espaço, trê, trê, t-r-e, três, coloque em s, pula em espaço, porquinhos, pó, 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 p-o, mas eu não quero pó, quero por, coloque em r, que, 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 ui, porquinho, nho, nho, porquinhos, os, os três porquinhos, escrevam, outra história que também acontece na floresta, João e Maria, sim, os dois irmãozinhos são abandonados no meio da floresta, vamos escrever João e Maria, Jô, 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 ã, O, pula em espaço, e, pula em espaço, Maria, Má, 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 Ririri, R, Maria, João e Maria. Muitas outras histórias, muitos outros contos de fada Também acontecem, se passam em algum momento na floresta Mas hoje, nossa lista ficou assim Leiam junto comigo, vamos treinar a leitura Chapéuzinho, vermelho, branca de neve Rapunzel, os três porquinhos João e Maria Sim, essas foram as histórias que escrevemos em nossa lista E agora quero todos vocês juntos comigo na página 8 Página 8 Segundo desafio, quiz encantado Para verificar se você é craque em contos de fadas Participe deste quiz encantado Nele há trechos e ilustrações originais de histórias que foram escritas por volta de 100 anos atrás Pinte a resposta correta Ah, então a partir de agora Vocês terão uma série de questões, de perguntinhas e alternativas Para descobrir a resposta correta Vamos ver a ilustração e ouvir o trecho Vamos prestar atenção à ilustração e ao pedacinho da história Precisamos descobrir de que história é esta ilustração e qual é a parte da história De que história se refere a este trecho Então vamos lá, observem A menina toda pobrezinha Com uma roupa velhinha Toda suja Ouçam Perguntaram as guardas da porta do palácio Se não tinham visto uma princesa deixar o baile Responderam que não tinham visto ninguém sair A não ser uma mocinha muito mal vestida Que mais parecia uma camponesa do que uma senhorita Então prestem atenção Perguntaram se alguma princesa havia saído do baile Aí os guardas disseram que não Que apenas uma mocinha Uma camponesa muito mal vestida Havia saído do baile Ah, então A qual história Estamos nos referindo? De que história estamos falando? Da chapeuzinho vermelho? Não, ela não foi ao baile Da cinderela? Da cinderela? Sim, a cinderela foi ao baile Ela estava com um lindo vestido Até parecia uma princesa Porém, o encanto se desfez E logo ao sair do baile As roupas lindas se tornaram trapos Então vocês vão pintar Cinderela Cinderela Pintaram cinderela? Então tudo certo Vocês não vão pintar a Bela Vermecida Porque a Bela Vermecida não foi ao baile Quem foi ao baile foi a cinderela Continuem na página 8 Próxima questão Número 2 Ouçam com atenção Imediatamente o rei ordenou aos servidores encarregados de seu guarda-roupa Que fossem buscar um dos seus mais belos trajes para o senhor Marquês de Carabá De que história que é isso? O rei mandou um empregado, um criado ir até o guarda-roupa Buscar uma bela roupa para o Marquês de Carabá Que estava na lagoa Fingindo que havia sido assaltado Sim, porque a ideia do gato era que o seu patrão fingisse que era rico Para se casar com a princesa Ah, então de que história é esse trecho? Os três porquinhos? Não Jó e Maria? Não O gato de botas? Sim O gato de botas Pintem O gato de botas Foi o gato de botas que armou tudo isso Pediu para o seu patrão Ficar lá na lagoa Sem roupas Fingindo que havia sido assaltado Para enganar o rei Sim O gato de botas Página 9 Página 9 Número 3 Virando-se para descobrir De onde vinha a voz Ela viu um sapo Que puser a sua feia cabeçorra fora d'água De que história estamos falando? Ela se virou Para ver de onde vinha aquela voz Ela queria descobrir de onde vinha aquela voz E ela viu um sapo Que tinha colocado a sua grande cabeça Cabeçorra fora d'água Observem o desenho A ilustração Que história é essa? Os três porquinhos? Não A princesa e o sapo? Sim O gato de botas? Não A princesa e o sapo? Então pintem A princesa e o sapo? A princesa e o sapo? Pintaram? Então vamos continuar as atividades Continuem na página 9 Número 4 Observe a ilustração A linda mocinha Sentada em uma caminha E em sua frente Sete homenzinhos A pobre menina Foi deixada sozinha Na vasta floresta Estava tão assustada Que ficou a olhar Para cada folha De cada árvore Sem saber o que fazer E pensem bem Essa menina foi abandonada Deixada sozinha Em uma vasta floresta Em uma imensa floresta E ela ficou muito assustada Ela só olhava Para as árvores E para as folhas De que história Estamos falando? Chapeuzinho vermelho? Não A bela adormecida? Não Branca de neve Os sete anões? Sim Branca de neve E os sete anões Então pintem Branca de neve Os sete anões Continuando Página 10 Vamos agora Página 10 Observem A ilustração E ouçam Um trechinho Da história Alguns anos Mais tarde Aconteceu Que o filho De um rei Estava atravessando A floresta A cavalo Passou bem Junto A torre E ouviu Uma voz Tão bela Que parou Para escutar Então que história É essa? O príncipe Estava passando Pela floresta A cavalo Ele parou Pertinho Junto De uma torre Ele ouviu Uma linda voz Ah e depois Ele começou A subir Pela trança Da mocinha Que história É essa? Rapunzel? Sim Rapunzel Pinta em Rapunzel Branca de neve Os sete anões Não Abelha e a fera Não É rapunzel Pintem Rapunzel Pintaram Rapunzel? Ou circularam? Continuem na página 10 Página 10 Dessas histórias Qual é a sua Preferida? E aí pessoal? Qual é a história Preferida? Vocês vão Desenhar A história Preferida O conto De fadas Preferido Dessas histórias Que vocês Acabaram de ouvir Desenhem A preferida Agora explique Por que fez Essa escolha E aí? Agora chegou a sua vez De escrever De explicar Por que Esta história Que você desenhou É a sua preferida A minha história Preferida É a história A história Da Cinderela Ah, então Eu desenharia A Cinderela Ah, e por que Eu gosto Da história Da Cinderela Ah, e por que A Cinderela Foi ao baile E ela usou Um lindo vestido Então eu consigo Explicar Por que eu gosto Da história Da Cinderela Então depois Ao final da aula De hoje Vocês vão Desenhar A personagem A história Preferida E explicar E escrever Por que Esta é a sua História Preferida Página 11 Na página 11 Tem uma atividade De conversar Com os colegas Não estamos juntos Não podemos Conversar Mas e aí? As histórias Foram fáceis? Vocês reconheceram As histórias Facilmente? Vocês já conheciam Essas histórias? Tenho certeza Que sim Tenho certeza Que nenhuma Criança Encontrou Dificuldade Para descobrir Essas histórias Que falamos Anteriormente Por que? Vocês já conhecem A história Da Branca de Neve Da Chapeuzinho Vermelho Da Cinderela Do Gato de Botas Vocês já Leram livros Vocês já Pegaram livros Na biblioteca Tem livrinhos em casa Já viram Essas histórias No Youtube Então eu tenho Certeza Que não foi difícil Para ninguém Adivinhar Quais eram Essas histórias Então vamos Ao terceiro desafio Características Das personagens Número 1 Pode ser a Cinderela A Branca de Neve A Bela Vermecida Pode ser o vilão Pode ser a bruxa Pode ser o lobo mau Então o que vocês vão fazer Vão desenhar O personagem Preferido E aí Se você pudesse Entrevistar Essa personagem Que pergunta Faria a ela Ah Eu acho Interessante Lobo mau Então eu desenharia Lobo mau Que pergunta Eu faria O lobo mau Por que você Come tanto Você nunca Cansa De comer Você Você ficou com a barriga Muito cheia Depois de ter comido A Chapeuzinho Vermelho E a vovozinha Por que o caçador Não gosta de você Então vocês vão Escrever Perguntas Ou uma pergunta Que fariam Ao personagem Favorito Agora se você gostar Da Chapeuzinho Vermelho Você pergunta Desenha Chapeuzinho Vermelho E escreva a pergunta Chapeuzinho Vermelho Por que você Conversou Com o lobo mau Essa É a atividade Da página 11 Desenhar O personagem Preferido E escrever Uma pergunta A ele Página 12 Página 12 2 Você já percebeu Que as personagens Dos contos Tradicionais Têm características Muito parecidas Então Pense E se responda Letra A O que as princesas Dessas histórias Têm em comum Ah O que todas as princesas Têm em comum Ah Elas são bonitas Então vamos escrever Lápis na mão Escrevendo junto comigo Elas É Lá 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 Elas Coloque em S Pulem espaço São O S A Tio O São Bonitas Bo 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 B O Ni 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 Bonita Ta 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 Bonitas Educadas Vírgula Educadas Pulem em espacinho Edu 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 K K C A Da 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 D A Educadas Elas são bonitas Educadas E Que mais que elas são Bonitas Educadas Educadas E Inteligentes I T T T T Intelili Li L I Intelig G G Inteligem Coloquem L Inteligem T T T T Inteligentes Sim As princesas São bonitas Educadas E Inteligentes Escrevam Elas são Bonitas Educadas E Inteligentes Escreveram? Junto comigo? Então vamos agora A letra B O que você acha Que um príncipe Precisa ter Para ser encantado? O que um príncipe Precisa ter Para ser encantado? Ele precisa ter Coragem Parágrafo Play espacinho Vamos escrever Coragem Co Co C O R R R A Coraje G G E Coraje 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 Precisa ter Coraje Coraje Força 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 Coloque em R Força C Cedilha A Vírgula Inteligência I N I T T T E Inteli Li L I Inteli G G G E Inteligência Então o príncipe Precisa ter Cor Força Coragem Inteligência Coragem Força Inteligência Mais alguma coisa? Ah O príncipe Precisa ter Paciência Sim Vamos escrever Paciência Para enfrentar Todos os desafios Pa 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 P A Si 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 Paci Em Si 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 Paciência Sim E assim Ele enfrenta Todos os seus desafios Porque ele tem Coragem Força Inteligência Paciência Escrevam Escreveram Escreveram Junto Comigo Então Vamos agora As próximas Atividades Vamos lá Nessas histórias Nessas histórias Quem costuma Fazer o papel De vilão Nos contos De fadas Quem costuma Fazer o papel De vilão O malvado Que quer atrapalhar Todo mundo O lobo Mal E a bruxa Então Vamos escrever O lobo Lo 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 Bo Bo B O lobo Pule em espacinho E Pule em espacinho A Mais espaço Pule em espaço Bruxa Bru 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 Xa 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 Bruxa Ponto Os principais vilões O lobo E a bruxa Sim São os malvados Das histórias Existem histórias Em que aparecem Dragões Mas na maioria Delas Vemos O lobo E a bruxa O lobo E a bruxa Letra D Como costuma Ser o final Dessas histórias Dê um exemplo Desenhando Ou escrevendo O final De um conto De fadas Que você aprecia E aí Como é que termina Um conto De fadas Ai Termina Tudo bem O príncipe Tá certo Esta foi a aula De hoje Façam as atividades E me enviem Foto Pelo whatsapp Um grande abraço E até a próxima Tchau